E na Colômbia a moda é Colômbia Vale da Colômbia Colômbia Vale da Colômbia Um barulhinho do grave tu choca chão Mexendo a bunda desse jeito a tropa é bosta Bota novinha que chegou o seu momento Vale da Colômbia Um barulhinho do grave tu choca chão Mexendo a bunda desse jeito a tropa é bosta Bota novinha que chegou o seu momento Do DJ do baile macho o seu talento Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer no Guaralha Eu não sou do Guaralha Eu não sou do Guaralha Eu não sou do Guaralha Tô dormindo, vou no talento Mexendo, vou no talento Vou descer, não não descer, não vou descer, não não descer Vai no Colômbia Vai no Colômbia Vai no Colômbia E na Colômbia, moda é Colômbia Vale da Colômbia Vale da Colômbia Um barulhinho do grave tu choca chão Mexendo a bunda desse jeito a tropa é bosta Bota novinha que chegou o seu momento Pro DJ do baile macho o seu talento Vai na Colômbia Um barulhinho do grave tu choca chão Mexendo a bunda desse jeito a tropa é bosta Bota novinha que chegou o seu momento Vai na Colômbia Pro DJ do baile macho o seu talento Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer no Guaralha Eu vou descer No Talento Eu vou descer no Talento Eu vou descer no Talento Tô dormindo vou no Talento Mexendo vou no Talento Vou descer no, não descer no, não descer no... Vou descer no, não descer no... Vai no Colômbia Eu não quero sair até Tendo no seu canal Música